Será jamais pelo mal tocado Feita de histórias e personagens De cantos e encantos TV Sergipe, feita da gente SE2, oferecimento Panese Mais Agro, o parceiro do campo Tribunal de Justiça de Sergipe suspende a interdição do aterro sanitário de Rosário do Catete E os municípios sergipanos que possuem convênio com a empresa administradora do local Podem voltar a fazer o descarte de lixo Aqui em Aracaju, a previsão da empresa municipal de serviços urbanos É que a coleta seja normalizada em 48 horas Enquanto isso, muito lixo continua acumulado pela cidade Após a Advocacia Geral da União solicitar a ilegitimidade ativa de Maria Fabiana dos Santos Com o argumento de que ela não era mais companheira de Genivaldo de Jesus Quando ele foi morto na abordagem de policiais rodoviários federais Os advogados da família se manifestam Suspeito de atirar e ferir cães com arma de pressão em Itabaiana É indiciado pela polícia pelo crime de maus tratos E atenção para a reta final Termina nesta sexta-feira o prazo para pagar o IPVA em Sergipe com desconto de 10% Hoje é quarta-feira, 29 de março O SE2 está começando Olá, boa noite para vocês Agora são 7h07 O Tribunal de Justiça de Sergipe suspendeu hoje a interdição do aterro sanitário Que fica no município de Rosário do Catete O SE2 mostrou ontem que a Prefeitura de Aracaju Havia movido uma ação para a retomada das atividades no local por 90 dias Ainda pela manhã, após a empresa municipal de serviços urbanos